Amor? Para sempre? Com certeza. Estou aqui para comprovar isso. Amor para sempre, com certeza existe. O amor eterno é esse, é quando as almas... Quando existe o amor verdadeiro, são as almas que se amam. Então esse amor é para sempre. Tudo nesse mundo pode se modificar Pode até mudar a posição do sol e o mar Que eu vou te amar Eu vou te amar Haja o que houver, nada vai mudar Cada vez maior eu sei que o nosso amor será Para sempre